Onde a Polícia Militar lançou em todo o Estado de Minas Gerais a operação atalhante. Aqui o patrocínio não é diferente. Nós pegamos durante o mês de dezembro o reforço do policialmente nos setores comerciais. É uma estratégia de policialmente que vai garantir mais segurança quanto à comunidade e vai fazer suas contas quanto aos próprios comerciantes, ao público e ao logístico. Nessa casa também está no financiamento. Quando a gente está em um papelão, tem seis pontos policiais militares que vão trabalhar nos 10 municípios que acompanham a nossa área. Polícia Militar de Minas Gerais, 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servido ao povo mineiro. Polícia Militares, 48 horas por dia, 4 horas por dia, 23 horas por dia, 27 horas por dia, 27 horas por dia. Pavora o acompanho do parlamento. Amém. 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 Obrigado.